Juro por Deus que por você não vou chorar Tô desistindo de viver sofrendo assim Fiz o que pude preservando o nosso amor Você só quis se divestir pisando em mim Não fui capaz de convencer seu coração Por isso mesmo não vou mais me enganar Tudo acabou entre nós dois, tô indo embora No mesmo teto eu não pretendo mais morar Tentei de tudo procurando a entender Não foi possível consagrar nossa união Por sua culpa o nosso enlace foi desfeito Fui obrigado tomar essa decisão O seu destino está traçado, o meu também Não há mais chance de um acerto entre nós dois O seu caráter duvidoso estragou tudo Não sobrou nada pra ninguém lembrar depois Minha presença incomoda o seu viver Não quero mais atrapalhar Eu também posso ser feliz sem você A nossa história de amor foi esquecida É muito triste, mas eu tenho que aceitar Esteja livre pra viver como quiser Você não quis honrar o nosso compromisso Tente outro homem que eu procuro outra mulher Você não quis honrar o nosso compromisso Tente outro homem que eu procuro outra mulher Tente outro homem que eu procuro outra mulher